Fala galera, aqui quem fala é o Nerd Magrelo, tô de volta aqui no canal com o Destiny e hoje na verdade pessoal é pra falar de algumas informações que estão rolando na internet sobre o Destiny 2, é isso aí pessoal, Destiny 2, vamos lá! E antes de mais nada pessoal, eu quero deixar bem claro, por enquanto são apenas rumores que estão rolando, porém rumores bem legais hein? É o seguinte, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que Destiny 2 seria lançado numa nova plataforma, é isso aí, certas fontes afirmam que virão grandes mudanças para o jogo, segundo rumores, Teria acontecido uma reunião na Activision com funcionários e que a nova plataforma seria o PC, Destiny 2 também sairia para o PC e que a notícia da ida para o PC foi então divulgada internamente Outra novidade seria a participação do Vicarius Visions, que é um estúdio próprio da Activision, ele estaria ajudando na produção desse Destiny 2 Esse rumor pessoal, faz todo sentido, porque é o seguinte, o jogo atual que a gente tem, está disponível apenas para Xbox One e Playstation 4, sem falar obviamente no Playstation 3 e o 360 né, que já passou E a possibilidade da continuação chegar ao PC é considerada uma decisão acertada pela Activision, por que? Para que mais pessoas comprem o jogo e se interessem pelo mesmo, lembrando, o PC é a plataforma onde ele poderá rodar com mais qualidade gráfica e também é a plataforma mais eficiente para muitos streamers gravarem e publicarem seus gameplays hein? Então faz todo sentido aí lançar Destiny 2 para o PC, também há rumores pessoal, como eu falei, que Destiny 2 seria um jogo totalmente novo As informações iniciais indicam que Destiny 2 deve ser um game completamente novo, não aproveitando personagens, planetas ou elementos de narrativa do primeiro game Outro detalhe é que a ideia é fazer com que o próximo game realmente tenha uma cara de sequência, ainda que isso signifique deixar de lado personagens antigos, planetas e outros detalhes que fizeram Destiny cair no gosto dos jogadores Há rumores rodando na internet que talvez isso seja algo parecido com o que foi visto em Diablo quando saiu Diablo 2, não sei se vocês estão lembrados, é uma comparação E uma outra coisa bem legal que está rolando é que esse novo game pretende ir além daquilo que foi mostrado em O Rei dos Possuídos Na DLC do Oryx hein? Não é Ascensão do Ferro, ir além do que O Rei dos Possuídos trouxe para o game Nesse caso, foi mencionado que o pacote em questão funcionou como um reboot para Destiny ajustar pequenas coisas, mas Destiny 2 promete corrigir aquelas que são maiores Na minha opinião, a expansão O Rei dos Possuídos foi a que teve melhor história, e também que corrigiu algumas coisas Portanto Destiny 2 seguiria a partir daí, lembrando pessoal, somente é rumor hein? Outro rumor bem bacana é que aqueles que possuem um personagem em níveis altos vão receber algum tipo de compensação ao começarem sua jornada na sequência Ou seja, os jogadores que já tiverem um personagem legal, já tiverem um personagem evoluído, receberão algum tipo de recompensa no segundo game Bem legal se acontecer isso hein? E outra coisa bem legal também que está rolando na net, é que alguns planetas de Destiny 2 sejam um pouco diferentes Com o direito a cidades, pontos de patrulha e novas missões que prometem deixar o universo do game ainda mais dinâmico Tem até pessoal, algumas imagens aí que andaram rolando pela internet que supostamente seria de um vídeo teaser do Destiny 2 Vejam as imagens São bem legais as imagens, bem interessantes Para mim tudo indica que essas imagens realmente são de um vídeo teaser que vai anunciar o Destiny 2 E também há claramente em uma das imagens o número 2 Lembrando de novo pessoal, essas imagens também se tratam apenas de rumores Mas de repente é real essas imagens, não sei ainda E finalmente o lançamento do Destiny 2 seria para o final de 2017 Existem rumores também pessoal, dizendo que Destiny seria anunciado em 2017 E seu lançamento aconteceria no final de 2017 Entretanto há outros rumores rolando, dizendo que o jogo atrase para 2018 Faz todo sentido na verdade, porque na minha opinião já deveriam ter anunciado o Destiny 2 Se eles pretendessem lançar em 2017 né E é isso aí pessoal, esses são os rumores que estão rolando aí na internet E dei uma resumida legal Eu vou deixar o link das fontes na descrição Eu espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like aí para ajudar na divulgação do canal Se inscreve para não perder os próximos vídeos, as próximas notícias Valeu, falou! Eu vou deixar o link da descrição do vídeo Eu vou deixar o link da descrição do vídeo Eu vou deixar o link da descrição do vídeo Eu vou deixar o link da descrição do vídeo Eu vou deixar o link da descrição do vídeo Eu vou deixar o link da descrição do vídeo Eu vou deixar o link da descrição do vídeo Eu vou deixar o link da descrição do vídeo Eu vou deixar o link da descrição do vídeo Eu vou deixar o link da descrição do vídeo Eu vou deixar o link da descrição do vídeo Obrigado.